Um mini PC gamer de 3.500 reais do AliExpress, Junior Nerd. Que aventura, hein? Que aventura. Vamos ver qual é que é esse game em mini PC. Pois é, hoje nós temos um unboxing também, um hands-on, de uma peça que vai ser usada num projeto diferentão que você tá montando. É, eu tô querendo uma independência, mas que eu tivesse uma máquina parruda, uma máquina que tivesse uma placa gráfica. A princípio, eu nem pensei em placa gráfica, né? A princípio era um PC com um Core i7 mais poderoso, mais recente, assim. Depois virou Core i9, na verdade, porque a princípio era um Core i7. E 16 de ranking pode ser até mais. É isso, né? E isso começou numa live. Se você tá perdido, teve um loop ao vivo. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Inclusive, durante a live, a gente ficou pesquisando mini PCs. Muita gente deu várias sugestões. É, muita gente sugeriu coisas diferentes do que você tava buscando também, né? Que você tá com um projeto bem específico. Mas depois a gente achou esse durante a live, aí você comprou, pagou 3.500 reais, apesar de que o preço tá variando, né? Exatamente. Na verdade, ele tem um preço, ele tinha um preço maior. Na hora que eu coloquei no carrinho, teve um desconto do vendedor de uns 300 reais. E aí ele saiu por volta de 3.500 reais. E varia, varia, porque tem vários modelos lá também. A gente vai deixar o link na descrição pra quem se interessar. Mas vamos começar esse vídeo então, vamos ao unboxing. Essas são as duas caixas que chegaram do Aliexpress, certo? Pra nossa surpresa, porque a princípio seria uma caixa só. Isso, mas vieram em duas caixas. Vieram em duas caixas. Nesse daqui tá escrito Barebone e Mini PC. É. Tá escrito duas coisas, Barebone e Mini PC. E nesse tá escrito Power Adapter. Power Adapter. Nenhum foi taxado. Nenhum foi taxado. Aliás, é bom que fique claro. Eu não fui taxado, mas é um produto que tem tudo para ser taxado. A gente esperava que isso fosse taxado. Até pelo valor. Então assim, a gente quer deixar bem claro aqui que o valor que estamos falando aqui é o valor à venda no Aliexpress. Porém, chegando aqui no Brasil, vai ter fiscalização aduaneira e pode ser taxado. E é isso aí. É lei, é lei. Se o cara tiver a vergonha, declara 48 dólares. Tem essa também, né? Um vendedor safado. Eu não sei se eu posso falar. Eu não posso fazer. Não, você pode? Eu não posso fazer nada, na verdade. Eu vou fazer o que eu vou ligar lá. Declara direito o valor. Eu quero pagar o imposto, pô. Vamos ao unboxing, então. Desse lado aqui do cenário, a gente usa o estilete, né? Faquinha, bolo, puma. Tá bom, então. Aliás, esse é o primeiro vídeo no cenário de PC aqui. Não, eu participei naquele que... Não foi uma live. Ah lá, foi a live. Primeiro vídeo é esse aqui. Mais vídeos da NET montando PCs. Então vamos lá. Estilete não tem as práticas. E aqui, pronto. Será que vai ter um PC mesmo? Por que se a gente abre e tem um tijolo? Porque tá tudo bom demais, pra ser verdade. Não, pelo amor de Deus. Não, não. Olha lá, ó. Não sei. Pelo menos a caixa. Tá aí, olha lá. A caixa tá lá, ó. Gaming Mini PC, ó. Gaming Mini PC. Tá aí. É o nome que eles estão dando aqui, certo? Vou tirar essa caixa aqui. E aí... Ajuda aí o tio que não consegue, né? Mais vezes. E é o seguinte. Tô olhando aqui, ó. Que aqui em cima... Dá uma fechadinha aqui, Sanita. Aqui, ó. Aqui em cima eles estão mostrando que é o modelo com o i9. Com o 9880H. Que foi o que eu escolhi. No momento da compra, na hora que você vai comprar, você pode escolher outros também processadores. Eu escolhi o i9 porque a diferença era de R$ 200. E lembrando também que R$ 3.500, ele escolheu um modelo que não tem memória. Não tem memória RAM e nem SSD pra baratear o envio. Porque a gente tava esperando que isso ia ser taxado. É mais fácil comprar memória aqui e colocar do que esse ia ser taxado num negócio maior. E assim, só pra vocês saberem, eu ia aumentar coisa de R$ 500 se eu quisesse com a memória e com armazenamento. Só pra vocês saberem. Então, vamos abrir esse daqui pra saber o que é que é. Abre lá, abre lá o outro. É... Cadê? Acho que é sapato, hein? Ah, que sapato. Ó. Aí tá declarado como Power Adapter nessa caixa. E quanto que eles declararam aqui? Eu nem vi. R$ 15 dólares. R$ 15 dólares. Tá aqui, ó. Claro, e... Se o PC é R$ 50, essa fonte é... Tá, mas você não pode ir pela mesma métrica. E realmente é um Power Adapter. Ah, e você na hora da compra, você escolhe o maluco aqui, ó. Brasileiro, ó. Três pinos. Look nacional, três pinos aí, ó. Do outro lado a gente tem a pontinha, o Mickey, né? Três pontinhos aqui. Não vou ser que fosse um... É um adaptador que parece um de notebook, né? É. O grande lá, ó. E nós temos aqui, ó, um adaptador Hunt Key, a marca lá. Um AC Hunt Key. E ele é na net. 19 volts, 7.9 amperes. 150 watts. Tá no nível de um notebook gamer, né? Isso daqui. E... Porque, de fato, o hardware que tá aqui dentro é um hardware de notebook, né? E também lembrando que não... Vocês vão ver, não tem espaço suficiente pra se colocar uma fonte aqui dentro. Então, é... Ele deve ter essa espessura aqui. Então, tipo, realmente a fonte é por fora, assim como um notebook, como você falou, um notebook gamer. Legal. Manda ver. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos tirar esse pressquinho aqui. Deixa eu ver, ele tem uma... Ó. Ah, e aquele negócio, né? O negócio deve ter sido embalado, porque eles devem ter isso aqui em série lá, sabe? Tipo assim, ó. Ah, saiu um pedido com o Inove. Monta aí. E aí, ó, embala lá o negócio meio que... No vácuo lá, não sei, e é isso que é. Então, a caixa tá aqui. Ela já tá... Embala o negócio no vácuo. Vai todo mundo pro espaço, eles embalam depois. Ela tá meio soltinha. E tá com... Eu falei, é sapato aí dentro. Ó. Um barulho meio esquisito. Mas vamos lá. Vamos abrir aqui. Tirar essa fonte pra lá. E ela sobe, velho. Para de ficar agorando com os outros. Eita! Consegue. Opa, beleza. Opa, tem um manualzinho aí. Ó, a apresentação parece simpática. Vou até rever aqui. Ó, e tem um negócio fazendo blá, 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 batendo lá dentro. Mas tá aqui, ó. Tem um manualzinho aqui em chinês. E a gente tem aqui algumas informações do produto, né? Não vou mostrar manual pra vocês, mas tá aqui, ó. Telinha de boot. Olha lá, tela da BIOS aqui, ó. Tem um manual. O manual tem prints da BIOS. É. Como vocês estão vendo aí. Tem o manual. Vou tirar aqui, ó. Ele tem esse plastiquinho leitoso aqui. Tem muito característico das coisas da China, né? E, ó, aqui tá... Vamos ver o que tem na caixa antes aqui. Ele tá aqui, ó, ó. Uau, existe mesmo. Existe mesmo. Tem o bercinho. E olha aqui, ele não vem com a fonte aqui. Ah, olha aí. Aqui é o espaço pra fonte. A fonte tá ali, sim. Vocês já viram. Mas, então, o que eles devem ter feito? Eles devem ter tirado... Deve, não. Fizeram isso, né? Mandaram separado pra você ter... Como é que chama? Pra, de repente, ele ficar mais leve. Mais leve. Ou mostrar menos componentes. É pra desviar da taxa, né? É. Mas agora os fiscais estão assistindo esse vídeo aqui. A partir de agora, todos os vídeos desse PC vão ser taxados. Não vai ser o mesmo. Estragamos, né? O seu já veio, né? Então, p*** isso. Ó. Mas o que vem aí? Então, isso aqui, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu já tinha visto outros que compraram. E isso aqui é pra você... É um cabinho, acho que SATA pra você ligar... SSD. É, o SSD. SSD SATA. E esse daqui é... É fonte isso aqui, não? Alimentação SATA também, né? É SATA, pra você alimentar ele. E uma chapinha também pra você pôr ele na placa, né? É, pra colocar o SSD, né? Eu acho que isso aqui parece tamanho de drive 2.5, né? Pra você prender... E os parafusos. E os parafusos. Então é isso. Não tem mais nada aqui na caixa, beleza? Pode fazer um teste. Vamos botar isso aqui aqui. Ou, sei lá, como você quiser. Vamos tirar ele aí. Vamos tirar ele. E... Olha lá, ó. E é leve, viu? De fato, é do tamanho de um roteador, né? Ele é bem leve. Olha o acabamento. Olha lá. Parece a caixinha da TV. O TV Box, quando você assina uma TV. Não é Gato Net, não. Não, Gato Net, não. Não, pera aí. Ó, então ele tem um acabamento bem bonito até aqui. Então, é. Com essas duas chapas de... Parece ser de alumínio. É. Não tenho certeza se é plástico imitando alumínio, mas parece ser alumínio. Aqui parece fibra de carbono. Parece fibra de carbono, mas definitivamente é plástico, né? Não tem nem textura aqui. E aí a gente tem botão de força aqui na frente. E aqui do lado, todas as conectividades, que não são poucas, inclusive. Pode fechar aqui, por favor, pra gente pegar o detalhe. Então, a gente tem um plug de força, um conector USB tipo C, DisplayPort aí pra vídeo, HDMI. Nós temos aqui, deixa eu confirmar aqui, duas portas USB 2.0, quatro portas USB 3.2 Gen 1, né? Com a banda aí de 5 giga. E um conector Ethernet, além do conector P2 pra fones de ouvido. Então, é realmente todos os conectores que tem aí pra, né? Num PC, tipo... Só tem pouca porta USB-C, só tem uma, né? Mas o USB normal tem muitas, né? São seis portas aí. Tá, bastante. Qualquer coisa você põe um hub também. Você tem a furação aqui embaixo, ó, pra passagem de ar, né? Aparentemente, ele puxa o ar por baixo e solta dos lados, né? Os dois lados tem aí saídas pra ventilação bacana. Você já sabe como é que abre ele? Então, eu vi um vídeo de um cara explicando. Na verdade, você tem que tirar... Bom, tem uns quatro parafusinhos aqui, né? Que você vai tirar. Inclusive, não tenho certeza, mas enquanto ele pega lá, parece que ele também aceita o padrão VESA também. Eu não sei se tem que tirar esse pezinho aqui, mas tem um jeito de você colocar ele no padrão VESA. Eu já tô com outros planos aí, mas vai ser pra um outro vídeo que eu vou... Eu tô fazendo uma impressão 3D de um suporte pra eu encaixar ele assim. VESA bem. Se eu sou com medida, VESA bem. E aí a gente tira os quatro parafusos aqui, aí você tem que desencaixar ele aqui. Mas vamos lá. Onde são os parafusos, no caso? Eu tô sem parafusos. Tá sem? É, como ele é vendido sem a memória RAM, eles mandam sem que a gente dá abrindo. Ah, então eles só laçam os parafusos, deve ser, né? É, os parafusos estão aqui. Ah, então? Mais fácil ainda. Eu vi que ele pegou aqueles negocinhos, sabe aquelas orelhinhas? Parece uma palheta. Peraí. Como é que são isso? É palheta mexicana. É isso aí, tio. Bem facinho, hein? É fácil. Olha lá. Facinho. Isso aqui você pode fazer com cartão também. Então você pega um cartão que você não usa há um tempo. Aquele, aquele de metal que você recebeu do Nubank? É, não recebi no caso. Só você recebe as coisas. Ah, só eu. O cara tem 10 cartões e acumula todos os pontos possíveis. Até o ponto que eu não existe, tô acumulando. Isso aqui você vai passando do lado, porque se você tirar um teco e puxar do outro, vai quebrar os negocinhos de plástico. Acreditem, eu já fiz isso. É a experiência de quem já quebrou. Experiência de quem já quebrou. E aí a pergunta, aquela clássica, mas não era de encaixar? Essa é boa. Olha aí que bonitinho que é a organização interna desses componentes, né? Ficou muito claro que é tipo uma placa de notebook. É, são componentes de notebook pra fazer acontecer nesse tamanho, né? Ele tem aproximadamente 20 por 20. Na verdade é 19 por 22, por aí. E aqui, ó, a altura dele é coisa de 4 centímetros, por aí, 5 centímetros. É bem pequenininho, é bem compacto mesmo. Tem dois coolers aqui, tá vendo lá? Que o fabricante, inclusive, fala, ele reforça muito que é uma strong cooler. Ele fala, eu não sei se na verdade faz esse... Olha, eu vou dizer pra você que o dissipador aqui é bem grande, né? Ele pega toda essa lateral aqui da máquina. Pra um hardware de notebook é um dissipador bem agressivo. E aí você tem aqui os dois fãs, um pra CPU e o outro aí pra GPU. Lembrando que a CPU é o i9... É o i9, é 9880H. Que é o i9 de 9ª geração de notebook. E a GPU... É uma GTX 1650. Com 4GB, né? Com 4GB, é isso. Então tem uma GeForce aqui. Tem uma GPU dedicada aqui nesse negócio. É, que eu nem esperava, como eu falei aqui no começo do vídeo, o projeto inicial não tinha incluído uma placa gráfica, né? Tipo, dedicada. Mas agora, já que veio, já que bom, né? Aí nessa plaquinha aqui a gente vê que tem algumas conectividades aqui embaixo, né? Alguns cabos expostos aqui que são do painel frontal aí, né? Alguns detalhes. A gente tem dois slots de memória RAM que vieram sem nenhuma memória pela opção da compra. Pode vir com, né? Eu que escolhi. E aí a gente tem aqui dois slots M.2, né? Um que tá com o chip do Wi-Fi, que é o Wi-Fi 5, que a gente também vai fazer um upgrade. Justamente, eu vi alguns vídeos antes e aí o pessoal comentou que é o Wi-Fi 5, mas pode substituir pela plaquinha. Eu tô com o sobrando lá do vídeo do Hackintosh. E você fez o inverso. É, eu tirei o Wi-Fi 6 e pus o Wi-Fi 5 pra ter a compatibilidade nativa naquele Mac. Então, você tá com o 6, ah, legal. Depois me falaram que tinha QX, tinha driver, mas não tinha essa compatibilidade nativa, os recursos do próprio sistema e tudo mais. Ah, acho que foi de bola. E aí, por fim, o NVMe, né? O slot M.2 pro SSD NVMe. E aí, se você quiser colocar um SATA também, você entra com esse suportinho aqui do lado, ó. Tem uma furaçãozinha ali, né? É, tem a furaçãozinha aqui, você coloca ele aqui e aí você tem os quatro parafusos, ó. Ah, legal. Pra você colocar o drive, né? Imagina que ele entra por baixo aqui pra encaixar uma expansão de memória. É, aí os cabinhos, um SATA vai direto na placa-mãe que tá aqui e o outro também recebe a alimentação pela placa-mãe, porque não dá a fonte externa. Exatamente. Então, é isso. Tá aí, agora vamos colocar umas memórias aqui e instalar o Windows e fazer rodar. Bom, essa parte, vocês sabem que quem manja mesmo é o Will aqui, então eu vou deixá-lo dominar este vídeo aqui pra que ele faça essa parte de destrinchar o bichinho, colocar ali as memórias, instalar o Windows, rodar um game e depois eu volto pra gente finalizar e testar esse bichinho aí. Vamos nessa. Bora. Bom, enquanto o Nanete tava saindo aqui, eu tava tentando decifrar qual que é o modelo dessa placa-mãe, qual que é o chipset, mas a única informação que eu tenho até o momento é essa daqui, ó, GXNV01-MB, né? Então, o nome genérico aí, versão A. O chipset é Intel, a gente sabe disso, né? Então, a gente vai descobrir daqui a pouco, assim que eu conseguir ligar esse sistema. Então, como o Nanete falou, né? Essa versão aqui foi comprada sem as memórias e a gente vai fazer a instalação das memórias RAM e também do SSD, que aqui no caso, a única diferença do que a gente faz no dia a dia, né? Aqui nos vídeos do canal, é que essas memórias serão memórias de notebook. Então, a gente vai usar um kit aqui, Kingston Fury, de memórias para notebook, DDR4. Esse modelo aqui trabalha aí na frequência de 3200 MHz, CL20, e é um kit com 16 GB. Mas, na verdade, o objetivo do Nanete é colocar 32 GB de memória RAM aqui. Aí vai ter que ser usado dois pentes como esse daqui, de 16 GB de memória. E a gente consegue colocar 32 GB nesse PCzinho. Por enquanto, a gente vai montar com 16 GB em dual channel, que é sempre melhor, né? Se colocar dois de oito, por exemplo, do que um de 16. Mas o que ele quer é dois de 16, a gente vai fazer um upgrade aí depois. A gente vai ter outro vídeo contando aí o desenrolar desse projeto. E o SSD é bom. O SSD, a gente vai matar um mosquito com uma bazuca aqui. Eu vou usar esse daqui, que é o KC3000, da Kingston, que é um dos SSDs mais rápidos que eles têm no mercado. Esse daqui, ele é PCI Express 4.0 e atinge velocidades aí de até 7.000 MB por segundo. Tá até aqui do lado. Então, 7 GB aí de leitura. Realmente é excessivo para essa configuração aqui. Depois, a gente vai trocar para um mais básico, um NV1 também da Kingston, que é o suficiente. Mas, para o vídeo de hoje, vão ser essas memórias aqui e também esse SSD parrudo, que é o que a gente tem aqui no estúdio hoje para gravar esse vídeo. Então, tá aí os componentes que a gente vai usar. E também, é claro, a gente vai trocar esse chipzinho Wi-Fi aqui. Lembra do vídeo lá do Hackintosh? Que eu usei essa placa-mãe aqui, a Z590i da Gigabyte. Eu tirei o chip dela, troquei o chip Wi-Fi. Sobrou um Wi-Fi C. Eu tava aguardando o dia que a gente usar ele. E tá aqui, tá na mão já o chipzinho que a gente vai fazer essa troca também. Aqui, felizmente, vai ser um pouco mais fácil. Então, vamos tirar aqui o chip Wi-Fi. tem uma proteçãozinha, tipo uma fita colada aqui em cima das antenas, né, pra elas ficarem fixadas. Só tirar o parafusinho aqui, ó, já levantou o chip. É só puxar ele aqui e desconectar as anteninhas. Aliás, curiosidade, né, as antenas, elas ficam soldadas no chassi. Então, aparentemente, ele tá usando, né, essa cobertura aqui também como antena pra ampliar a intensidade do sinal. Então, a gente vai desconectar aqui as duas anteninhas. Eu provavelmente vou ter que aproveitar esse plastiquinho aqui. Tá aqui o chip dele. Ah, que marca que é esse chip aqui? Deixa eu ver. Ah, é um Realtec. Modelo RTL8821CE que traz aí Wi-Fi e Bluetooth integrado. E agora, o upgrade, né, a gente vai usar o chip Intel que vem naquela placa-mãe que aí, já é o protocolo AX, então tem Wi-Fi 6, tem Bluetooth 5, então basta de um upgrade aqui e também é reconhecido nativo pelo Windows, né, o Windows não tem aquela treta do Mac OS. Colocou aqui, já era, só instalar o driver. Uma troca bem mais fácil. Vamos colocar as anteninhas aqui. A gente tem coisa mais difícil que pôr antena de chip Wi-Fi. Mais uma vez, eu devia ter colocado antes. Vou fazer um Cable Management de anteninha aqui, empurrar ela pra baixo aqui e eu vou colocar essa proteção que grudou na mesa parabéns, Will. Vamos deixar aqui essa gambiarra. Agora vamos colocar o SSD, unboxing aqui, do SSD, que é uma cartela, não tem muito como abrir a caixa, tem que rasgar mesmo a embalagem. E aí nós temos aqui o menino, que inclusive já vem com um dissipador, então ele já tem uma camadinha aqui que é um dissipador de calor. Então a gente vai colocar ele aqui, só instalar, já está com a outra pontinha aqui do lado, sem tirar o parafusinho. E está aí o nosso KC3000 da Kingston instalado aqui no Mini PC Gamer do Júnior Nanete. Agora vamos às memórias. Se toda montagem fosse fácil assim, pôr. Está aí as memórias Kingston Fury para notebook e fica a dica também, porque às vezes você está com o seu notebook meio lento, sabe, o Chrome está comendo toda a memória RAM, faz um upgrade aí de memória RAM, compra um kit aí com 16 GB, se você tem 8 GB que vai fazer uma boa diferença. Só checa se o seu notebook tem slot compatível, para você poder ampliar a memória RAM, porque às vezes é tudo soldado na placa. Então, tendo slot, a instalação é muito simples como eu vou fazer aqui. Então, primeiro eu vou colocar esse aqui de baixo, esse primeiro slot aqui. Aí é só encaixar, tem que desviar do mecanismo porque o ângulo aqui não está muito feliz para a instalação. Isso aqui sobe, não. É, vai ser, tem que entrar de ré aqui antes, aí ó, pronto, encaixou. Depois que ela encaixa, só apertar que ela já trava aí no mecanismo. Essa outra aqui vai ser mais fácil. Colocou aqui, empurrou, e pronto. Agora vamos fechar ele aqui e botar. É muito leve isso aqui, cara. Tá aí. Agora eu já vou deixar ligado aqui, pen drive com windows. Vamos conectar aqui o adaptador de força aqui atrás, mais, ó. Tá aí, ó. Como ficou aqui até o momento, né. A gente tem um conector de força aí, um donglezinho aqui para o teclado e o mouse, que eu estou usando aqui um kit da Lenovo, que é um teclado e o mouse que eu ganhei, eles me deram aí, que é tipo um kitzinho de escritório básico, que aliás é muito bom, bem confortável aí para digitar esse teclado. Recomendo para quem está procurando um kitzinho simples de teclado sem fio para escritório, né, home office, trafas de casa e tal. Ó, tudo ligado aqui. Até agora está cumprindo bem a promessa. Vou colocar aqui o cabo HDMI. Esse cabo aqui está indo para uma placa de captura, né, então vocês vão assistir aí essa configuração inicial também. E chegou a hora. Vamos ligar. Ó, acendeu uma luz aqui, hein. É gamer! Tem RGB. Olha aí, American Megatrends. Então ligou, estamos aí numa tela inicial aí de post, sem nenhuma informação por enquanto. Quero ver se consigo entrar na BIOS. Cadê? Já está iniciando a instalação do Windows. Pera aí, cara. Deixa eu entrar na BIOS antes. Olha lá. Calma, você está muito apressado. Fica de novo. Aê! Olha aí, a BIOS é antiga, a BIOS raiz. Não tem cor, não tem mouse, é essa que eu gosto. Bom, vamos ver as informações que a gente tem aqui nessa BIOS, né. A CPU aí, um i9-9880H. Então, como o Danete comentou, nona geração de notebook, né, Coffee Lake Halo. E, deixa eu ver, informações da BIOS, mais ou menos, né, a gente tem aí, ah, aqui, o chipset, né, PCH-SKU-HM370. Então, é isso aí. É de notebook mesmo. Ok, deixa eu ver o que mais que a gente tem. Nossa, olha aí, a BIOS raiz, tem bastante configuração aqui, hein. Para um hardware de notebook, eu estava esperando menos configurações, mas, aparentemente, a gente tem o bastante até para dar uma mexida num overclock. Olha aqui, overclock in performance menu. Olha lá, você pode habilitar aqui e dá para fazer um overclock aí no processador, dá para mexer aqui em todos os detalhes. Então, pô, uma surpresa positiva. Deixa eu deixar desabilitado aqui, porque, por enquanto, não é o nosso objetivo. Então, tem aí todas as configurações, configurações USB e tudo mais. Eu imagino que ele já tem aí o TPM habilitado para poder instalar o Windows 11, mas, se não tiver, a gente vai ter que voltar aqui daqui a pouco. Chipset, configuração do firmware, plataforma USB tipo C, PCH-IO, aí tem as configurações aqui das conectividades. Wake on LAN, por exemplo, que é bem útil aí para acordar o PC se ele estiver em sleep, em esfera, por meio de outro computador na rede local. Segurança, Secure Boot, ok. Informações de Boot, né, já está configurado aqui. Bom, deixa eu habilitar aqui o Fast Boot, vamos deixar habilitado. E, aqui eu vou colocar a prioridade, o nosso Generic Flash Disk. e aí a segunda opção vai ser o SSD. Ó, dá para botar pela placa de rede também, que é uma Realtec, mas eu vou deixar aqui o SSD, que é o Hard Disk, né? Espera que está falando SD, tem leitor de cartão esse negócio? Tem não. É isso aí, não mexi em quase nada, deixa eu salvar aqui as configurações e reiniciar para a gente começar a instalação do Windows 11. Pronto, chegamos na instalação do Windows. Aparentemente, essa instalação está só em inglês, hein? Depois a gente instala aqui um idioma em português. O teclado que estou usando aqui é a BNT2. Ó, dá para sentir o ventinho aqui, hein? Desse lado aqui. Bom, como a gente viu, os coolers, eles ficam desse lado jogando o ar para fora. então aqui é a entrada de ar. Embaixo e aqui é a entrada de ar. Mas do jeito que eu coloquei aqui com o mouse aqui do lado, eu estou sentindo o ventinho quente. É bom, está funcionando. Está iniciando, vamos colocar aqui o Windows 11 Home mesmo. Próximo. Olha lá, beleza. Ok, instalação personalizada. Está aqui o nosso SSD aí de 1TB. Próximo. Pronto, está fazendo a instalação já. TPM, Windows 11, está tudo certo. Agora é só deixar instalar. Então, daí, Windows 11 instalado na NET. Está aí a sua maquininha pronta. Eu quero ver o resultado. Você viu que ela acende, tem uma luzinha vermelha? Cheguei aqui depois do seu show aí, já estou vendo que ela também está dando um show aqui. Realmente, o visual é bacana aqui da maquininha e tudo mais. Vou falar para você que foi muito fácil instalar as memórias. Muito, muito fácil. O pessoal viu aí também. depois você assiste também. Claro, você chegou a calma. Instalei o Windows 11 aqui e está aí a nossa configuração que a gente tinha comentado. Então, CPU, uma CPU de notebook, o i9-9880H, que tem seus oito núcleos com 16 threads. roda em uma velocidade base de 2.3 GHz. Mas eu agora já instalei tudo que a gente precisa para testar aqui. Então, rodando um benchmark aqui, quando a gente coloca um stress no single core, dá para ver quanto que chega o clock, no máximo. Lembrando que na BIOS dá para fazer overclock. Tem suporte para overclock. Muito completa. Mas a gente está rodando nativo aqui. Aí a gente vê que o núcleo chega a 4.2, 4.3 GHz, o clock. 4.2, quase 4.3 no single core. No single. Quando a gente roda uma operação multicore usando todos os núcleos no talo, deixa eu colocar aqui, olha, ele está rodando. Inclusive, eu senti o ventinho aqui. O cooler fica bem mais, acho que liga os dois, vai ficar mais forte e o vento fica muito mais forte. Durante a instalação deu para ver que às vezes ele pede e faz um barulhinho, como o hardware de um notebook mesmo. Aí fica mais próximo dos 2.5 GHz, mais próximo da base. Aqui é o 2.3. É, os 2.3. Passa um pouquinho, quase cheguei em 2.6 aí. Então, esses são os clocks que estão operando aqui nessa CPU. Beleza, CPU, ok, está aí, inclusive é o gráfico agora, com tudo. A memória, nós temos aí os 16 GB de memória, está rodando 2.400 MHz, depois eu vou mudar lá na BIOS para 3.000, e também depois você coloca aí os 32 GB, para ficar 100%. A princípio era 16 meses, mas aí a gente falou, vamos colocar... Enfim, a gente tem a possibilidade, acho que essa placa-mãe aceita até 64, é isso? É, 2.3.2 ali já era. Então, legal. O SSD, o Kingston KC3000, que no nosso teste aqui de benchmark que eu rodei o Crystal Disk Mark, bateu 2.900 de leitura e 3.200 de escrita. Legal. Eles prometem 7.000, só que é no PCI Express 4. Aqui a gente está no PCI Express 3, e eu até comentei durante a montagem que esse SSD é muito parrudo para essa máquina. A gente está usando o que é o que tem hoje, mas depois a gente coloca o NV1, que é mais de acordo, não adianta você comprar um negócio mais potente, sendo que o hardware não conversa bem com ele. Sim, sim, sim. O Wi-Fi está aí, o Wi-Fi 6. Você fez aquela substituição? Fez a substituição, você está com o Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0. Ligado aqui no roteador, legal. Está tudo perfeito, aí tudo certinho. Nós temos as duas aí, a integrada e a dedicada, que é a GTX 1650. Legal. Eu tenho mais detalhes aqui, deixa eu abrir aqui o GPU-Z, que eu já baixei aqui, que mostra todos os detalhes técnicos dela, como por exemplo, a memória que ela traz 4 GB de memória dedicada e tudo mais. Assim, é uma GPU, lembrando que é a 1650 de notebook. Sim. Jogos competitivos, se você pegar um CSGO, League of Legends, etc., tira de letra. Jogos mais parrudos, tipo o God of War, que acabou de sair para o PC, dá para rodar. Não tem como pôr... Põe nas computações mais baixas, roda quase 60 quadros. Então, é uma GPU guerreira, que aguenta bem. E está aí, durante a instalação desses programas, está a sua primeira impressão, é que está bem rápido o negócio. Foi liso. E eu até trago mais informações aqui para você, eu vou dar um mini review aqui da máquina. Opa! Rodei só um benchmark, que é o que deu tempo. O Cinebench R23, a gente tem aí 1183 pontos do single-core, 7272 pontos do multi-core. Baseando esse benchmark, que faz um teste extremo de desempenho da CPU, está equivalendo a um i5 de desktop de décima geração, ou um M1 da Apple. Nossa, que já... Está no nível do M1. Está muito bom, né? Está excelente, né? Para a gente ter uma noção, em termos de multi-core de notebook, o mais potente que a gente testou até agora foi daquele notebook ROG com as duas telas, o Zephyrus, né? Que marcou aí 12.497 pontos. Então, 7.200 não está muito atrás, não. É, lembrando que é uma máquina compacta, né? É uma... E outra, pelo preço, a gente até já falou aqui que o preço, ele pode variar, por conta do dólar, inclusive o dólar. No dia da gravação deste vídeo, o dólar está 5,01. Então, assim, hoje estaria mais barato comprar do que o que eu paguei. Então, realmente, isso é muito, né? É favorável. Lembrando que 3.500 reais num notebook, você vai comprar, na máxima, umas 5. É, exatamente. E esses chips de notebook de ultra low power, né? Que estão nessa faixa de preço, porque aqui é um chip notebook de alto desempenho. Exatamente. Eles batem no multi-core menos de 4.000 pontos no Cinebench. Então, é quase metade do desempenho. É um custo-benefício interessante, né? Que você tem um benefício bom por um custo baixo, né? É isso aí, cara. É isso aí. Por fim, eu queria só falar da temperatura. O consumo é aquele, né? 150 watts e a temperatura é aquilo que eu falei. É muito parrudo para um hardware de notebook esse dissipador. Então, thermal throttle não existe. Nos nossos testes aqui, com a CPU no talo, estressando tudo, 75 graus em média. Que é super ok, né? Super ok. Bateu um pico aí de 87 graus, mas no geral, 75 graus que é para um processador de notebook que está pronto para aguentar 90 graus, né? Porque no notebook o dissipador é metade desse daqui. Eu conversando com você que de vez em quando eu vejo agora mesmo é ele meio que ligou do nada. Não está fazendo nada muito especial. Às vezes está rolando Windows Update. Mas ok, assim, nada que comprometa o desempenho da máquina. Não, não. É aquela coisa. Aí a gente vem aqui ver o que está usando. Tem alguma coisa usando. É o Steam. O Steam está instalando algum jogo aqui no fundo que eu tinha colocado para instalar. Aí a performance sobe um pouquinho a ele dar essa dissipada. Mas é porque eu estou fazendo coisa mesmo, né? Entendi. Não, não, então. Mas por mais que ele esteja agora funcionando, obviamente existe um ruído aqui para quem está preocupado com ruído, né? Porque existe um ruído. É como o notebook. É, exatamente. Ele vai... Mas eu estou, assim, obviamente vou usar, vou testar, mas já estou feliz com o resultado. Eu tenho também, só por curiosidade, imagens da câmera térmica que eu fiz também. Ah, o FLIR. Olha lá. Só para você ver como realmente é só de um lado que esquenta. O lado das memórias ali do SSD não esquenta nada. Nossa, que coisa mais assim. E aí você tem o ar sendo jogado ali para fora da mesa. Você vê o ar saindo lá. Quer dizer, o que você vê é a trajetória do calor, né? A superfície ali ficou uns 32, 33 graus e aí do lado ali de onde sai o ar a parte mais quente 45 graus mais ou menos. Aqui mesmo agora que ele está... Põe a mão tranquila, está só morno. Não, de boa, de boa. Está bem tranquilo. E no frio há um aquecedor também. É isso aí. Foi o Brasil. Bom, foi muito legal testar essa maquininha, cara. Eu gostei, assim, minha conclusão aqui pela minha experiência é que pelo preço, considerando, lembrando também que você comprou e não foi taxado, né? Se a gente considerar o valor aí de 3.500 mais o valor das memórias, se você coloca umas memórias mais comportadas, uns 4.000 eu acho que paga tudo. é, esse era o preço que eu lembro que com as memórias, com o SSD e com a memória RAM em 16, né? A memória RAM ele ficaria 3.900 e alguma coisa e ainda tinha uma promoção lá de mouse gamer. Aliás, que fique claro é que muitos vendedores vendem esse produto no AliExpress. Então, produtos similares. É, similares com configurações. Alguns não vendem com o i9. Alguns vendem com o i9. Alguns não vendem sem as memórias. É. Então, assim, eu sei que o pessoal vai pedir link, né? Cadê o link? Então, a gente vai colocar um link aqui na descrição. O link que eu comprei, Exatamente o mesmo produto. É, o mesmo produto. Assim, eu não tenho nada com esse vendedor, não sou amigo dele nem nada, mas eu fiz uma pesquisa pra eu comprar. E eu quero deixar claro que assim, lá fala, entrega em 15 dias eles foram precisos. Vocês viram, foram duas caixas. Na verdade, a caixa maior chegou com 10 dias. Eu comprei dia 8 de fevereiro e estamos gravando esse vídeo aqui, ó. Hoje, dia 23. que dá 15 dias exatos. Caraca. E chegou em 15 dias. Eu tô tentando comprar um pra mim. Então, a conclusão, ó, pra produtividade, você vai trabalhar com áudio, não vai faltar nada. Você tá muito bem entregue. Daí eu até pra editar vídeo nessa máquina aí. Então, eu tava querendo começar a me arriscar a fazer só uns cortes básicos. Dá pra fazer uns vídeos, dá pra fazer live, esse hardware aí segura. Agora, como uma máquina gamer, que é um... Roda jogos. É até o nome que tá na caixa. Você tem uma GPU dedicada, mas é uma máquina mais básica pra jogos por causa da limitação que é a GTX 1650. É, a placa gráfica. Mas é isso, a gente também tem que deixar claro aqui que, apesar de estar escrito na caixa lá, é uma coisa que não necessariamente vai suportar qualquer jogo que você for jogar. Não é isso? Dá pra jogar, dá pra jogar, mas aí, né... Muito bem. É isso. Gostei. Raspberry Amp, esse gamer. Roda do 1. É isso aí. Curtiu? Eu curti e eu já vou avisando aos interessados que esse é o primeiro vídeo. A gente já deve fazer outros vídeos aqui com alguns mods que eu vou fazer de encaixar ele, vai transformar no monitor. Eu comprei um monitorzinho pra eu pôr ele atrás do monitor, enfim. Vai ter um monte de coisa aí. Obrigado pra você que acompanhou esse vídeo aqui. O que você achou do vídeo? Foi um vídeo aí que tem curiosidade, ao mesmo tempo também teve a parte técnica aqui. Foi legal, foi legal. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo aí, a sua impressão, curtiu aí o produto, acha que é útil pra o seu trabalho, o jeito que você organiza o seu dia aí e aquele negócio. Deixa o like, né? O like é importante pra gente. Deixa o like. O like é o que faz a gente crescer aqui nessa plataforma aqui. Se não for inscrito no canal, inscreva-se agora. Se você já for inscrito, clique no sininho pra ser notificado do próximo vídeo. É isso. Valeu, galera. Até a próxima. A gente se vê, seus maracabados. Tchau, tchau.